Olá meus amigos, mais uma vez, aqui estou para mais um videozinho, desta vez vai ser um video rápido, é mesmo só o unboxing, não vou nem sequer ligar nem fazer um review, é mesmo só o unboxing para vocês verem este equipamento, é mais um dos que chegaram do Datal, mais um, quase dois meses depois, mas aqui está, este é o Alquitel 1-20 Plus, como podem ver, é um equipamento, vamos lá ver, assim tipo a imitar, tipo parecido com o, dentro daquela base, parecido com o iPhone 7 Plus, nós já vamos ver o equipamento em si, vamos ver aqui a caixinha, o carregador, que já, já tem o carregador, deixa aqui focar, 0.2 amperes, os dois amperes, ora, aqui são os livros, são os livros da praxe, isto é aquelas coisas que ninguém vê, que ninguém lê, não está saponado, já ia dizer que faltava aqui o alfinete, mas está cá, está cá sim senhoras, está lá o alfinete, e o cabo carregador normal 2.0, micro USB, e pronto, não tem mais nada, aqui é a caixa de dias, o Alquitel 20 Plus, também de 5.5, que eu já vou dizer as especificações, e que traz o Android 7.0, agora vamos logo aqui ao que interessa, aqui está ele, a famosa, a famosa capinha, lá está, não falha, a famosa capinha de silicone, que protege, gosto sempre, como eu costumo referir nos meus vídeos, como podem ver, aqui como tem os plásticos, não dá muito bem para ver se é idêntico, parecido, copiar ou não, o iPhone 7 Plus, mas tem certas parecenças, a câmera dupla aqui em cima, flash, aqui em tal, a impressão distal é onde tem a maçã, se for no caso da Apple, é aqui, pronto, o que eu estou contando é a explicar que leva um micro SIM, ou um micro SIM, não, neste caso é um nano SIM, com o cartão, lá está, é o híbrido, ou leva um micro SIM, ou um nano SIM com o cartão ST, pronto. Mas como podem ver, é muito idêntico, e depois tem aquela cor preto brilhante. O tamanho, também pega bem na mão, um 5.5, é exatamente o tamanho igual ao do iPhone 7 Plus, mas é um telefone bonito, para quem gosta deste tipo de tamanho, porque é um telefone grande, com o ecrã 5.5, só que tem as bordas, tal e qual como o iPhone 7, ou o iPhone 8, tem as bordas mais ou menos de um dedo, fica um bocadinho grande, mas tem um ecrã grande 5.5. Este equipamento é um Full HD, 5.5 Full HD, tem um Mediatek 777T, tem um CPU a 1.5 GHz, traz um Android 7, tem 2 GB de RAM, 16 GB de ROM, pode levar o cartão expansível, tem uma dual-câmera, 13 MP mais 0.3 MP, e tem uma câmara frontal, aqui, de 5 MP, ou seja, 13 MP, com com 0.3 MP, que é sempre uma ajuda a outra câmara, há uns que a câmara não faz nada, está lá simplesmente a fazer efeito, aqui faz um pouco de efeito, não faz assim muito, 0.3 também não é muito, mas pronto, é o que se tem. Os cartões já falei, tem o Dual SIM híbrido, e a rede tem as três redes, 2G, 3G e 4G. Uma bateria não removível, de 3300 mAh. É um equipamento muito aceitável, é bonito, é dentro da gama, claro que não tem nada a ver com o material da Apple, não é? Isto é plástico, mas assim, à primeira vista, é um momento bonito, não há assim muito mais a dizer, é bonito, neste caso é um preto brilhante, e neste caso foi mesmo só, hoje nem faço aquele pequeno review, ligar, para ver, isto é quase tudo igual, aqui não era, não era esse o principal destaque, e mesmo só vos mostrar este equipamento, também é um equipamento de ronda, mais ou menos 90€, a ronda mais ou menos isso, se mandarem vir por correio europeu, se for mandar vir pela Espanha, se for mandar vir pela China, talvez a ronda de 75€, 80€, 75€ por aí, se for por Espanha, ou pela Europa, é um bocadinho mais caro, mas se calhar compensa, porque em 2, 3 dias ele está aí, amanhã acho que vou estar aí à espera de um, que encomendei ontem, amanhã já deve estar aí, se eles chegarem entretanto amanhã, eu depois farei o unboxing. E pronto meus amigos, quis vos mostrar este equipamento, um 20 Plus, um bom equipamento barato, para quem não quer, para quem não quer assim, uma coisa muito, muito, muito potente, mas, tem uma câmera que desenrasca bem, tem, já traz a capinha, tem 3 megapixels de câmera, com a ajuda de 0.3 da outra, e, tem uma bateria de 3.300 mAh, é um Full HD, isto é importante de referir, porque tem um Full HD, tem um 5.5 Full HD, não é daqueles baratos, que costumam ter, nem sequer chegam a 720p, portanto, está aqui um equipamento bom, bom e barato, como vos costumas dizer, bom e barato, estás ainda a impressão digital, aqui, estás a impressão digital, e pronto, é isto meus amigos, ficaram aqui com mais um unboxing, neste caso, o 20 Plus, da Oquitel, é o facto de referir, esta marca é muito boa, eu gosto muito da marca Oquitel, nunca tive problemas com nenhuma, já mandei-vi vários, já mandei-vi top gamas, e a gama mais baixa, nunca tive problemas nenhum, é isto meus amigos, acho que estejam todos bem, e não se esqueçam do like, e de, já sabem, ver o meu link, dos meus produtos aí em baixo, e pronto, é isto tudo, hoje foi um vídeo rápido, mesmo só para vos mostrar, fiz questão de vos mostrar este equipamento, ver para aqui as minhas mãos, mas que amanhã, já não o terei, e portanto, vim só mesmo, para vos mostrar, o que este equipamento, tem assim, rápido, fiquem bem meus amigos, e até uma próxima. Tchau.